Olá, igreja! Como é bom falar com vocês! Hoje com bastante notícia muito bacana! Toca a vinheta! Irmãos, hoje é dia da EBD! No quarto domingo de abril, é comemorado pela Convenção Batista Brasileira o dia da EBD! Parabéns, estudantes! Igreja, as obras no Recanto das Emas estão a todo vapor! Acompanhe as imagens! Irmãos, participem desse projeto! Vamos fazer do Recanto das Emas uma grande igreja! Igreja, e nessa última sexta e sábado, tivemos dois grandes eventos, o Cineadolas e o Encontro de Jovens! No Cineadolas, além do filme, nós tivemos uma Palavra de Deus e um Momento de Descontração! No Culto Jovem, tivemos muita música, Palavra de Deus e um Momento de Descontração com a Caça ao Tesouro! E o capacitário está chegando ao final de seu curso! Questões Contemporâneas! Em maio, com convidados especiais! 7 de maio, Gabriel Arraes, Igreja e Nova Geração! 14 de maio, Eduardo Barnabé, Igreja e Homoafetividade! Dia 21 de maio, Pastor Matheus Guerra, Igreja e Discipulado! Dia 28 de maio, Diógenes Luiz, Igreja e Cidadania! Dia 3 de junho, Pastor Antônio Ramos, Igreja e Cultura! Fechamento do curso, contamos com vocês! Faça sua inscrição! Gente, dia 1º de maio está chegando! E olha aí o que nós vamos ter? O piquenique da família! O Cleiton foi lá na Estância Felicidade e filmou um pouquinho pra nós! Vamos ver! Vai lá, Cleiton! Mostra um pouquinho pra gente! Rony Cintia Manuel, estou aqui em frente à Estância Felicidade pra mostrar pra igreja o que ela tem de melhor pra nos proporcionar um dia fantástico! Dia 1º de maio, o Dia da Família na Igreja Batista Esperança! Vai ser um dia de comunhão, muita comida, muita alegria! Vamos conferir? Vem comigo! E aqui, gente, é a área da piscina! Onde também podemos nos sentar para almoçar ali naquela parte coberta e ali ao fundo também! Momentos preciosos! Vamos passar aqui, família! Vamos para o próximo? Também contamos com esse espaço maravilhoso para as crianças divertirem esse playground bacana! E também a nossa quadra poliesportiva! Uou! Esse aqui é o espaço multiuso do Estância Felicidade aqui! Algumas famílias vão se acomodar para fazer seu almoço, mas também teremos uma mesa de ping-pong! Também teremos um local onde será feito o nosso bingo! E algumas outras atividades aqui no Estância, no nosso Dia da Família! Vamos ao próximo? Uou! E eu estou agora aqui no gramado do campo de futebol! Está ali o golzinho! Eu só quero ver quem vai ser o atilheiro do dia, viu, pessoal? Então, fica o convite! Procure a irmã Roberta! Faça a sua inscrição! E venha passar um dia abençoado, maravilhoso e em comunhão aqui na Estância Felicidade! Dia 1º! E esperamos vocês! Quero ver todo mundo aqui! Um abraço aí do estúdio, gente! Manu, você sabe o que vai acontecer daqui 3 meses? Ah, o seu aniversário! Claro que não, né? Aniversário da igreja! Ah, então já vou me preparar para tocar nesse dia e participar dessa grande festa! Isso mesmo! E olha, você que está nos assistindo, salve esta data! Estaremos aqui esperando você! Até julho, hein? E assim fechamos mais uma edição do IBE News! E lembre-se, alegre-se sempre no Senhor! IBE, uma só voz... Um só coração! Tchau, tchau! Até mais! E assim a gente se perguntou, sim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Obrigado.